Caralho, eu quase mintei na minha boca. Beleza, qual é? Depois dessa introdução bastante elegante, vamos jogar... Eu vou jogar, né? Vocês não vão jogar agora, porque vocês estão só me vendo jogando. Mas a gente vai jogar Mirror's Edge. Catalista. Você não sabe o que é Catalista? É quando você... Você tá segurando uma coisa com um monte de nomes de objetos ou referências e você deixa cair, aí você vai ter que pegar ela. Aí é Catalista, é isso. Alternativamente, Catalista significa alguma coisa que inicia alguma coisa. E como esse jogo é baseado em revoluções, você pode dizer que a personagem principal do jogo é a Catalista da Revolução. Só que o jogo é tão chato e repetitivo que você não vai conseguir ser Catalista. A única coisa que esse jogo, que essa personagem vai ser Catalista, vai ser de você pedir reembolso na Steam. Então com essa introdução menos nojenta e deselegante, mas mais ruim, a gente vai começar Mirror's Edge, depois que acabar de carregar. E demora bastante pra carregar. Finalmente terminou de carregar. Aí você pode ver esses efeitos especiais. Nossa, que bonito os gráficos e sei lá o quê. Aí você chega no jogo e é exatamente bonito. Realmente, é bastante bonito. Trava que é uma bodega aqui quando eu tô gravando agora, pelo menos. Mas ele realmente é um jogo bonito. Deixa eu ver... Vou procurar aqui no mapa qual é a missão oficial que eu tenho que fazer. Arrombamento. O melhor tipo de missão que muitas pessoas fariam alguma piada em relação a isso, mas eu não vou fazer porque eu só faço piadas de má qualidade. Exceto essa. Beleza? Descendo aqui, passando pela janela. Opa. Eu esqueci que tinha um combate nesse jogo. Eu esqueci completamente que tinha combate nesse jogo. Só que eu não estou indo muito bem porque eu não sei como socar. Como é que soca? Eu esqueci. Não, isso aqui vira. Eu só sei chutar. Como é que soca? Ah tá, é o outro botão. Beleza. Então tá, eu posso chutar, eu posso socar. Eu levei uma bala na cabeça. E tá travando pra caralho. Ih, eu morri. Então tá, segunda tentativa. Eu tô aqui na escada. Eu vou tentar descer isso daqui e acertar um dos caras que tá ali. Eu caí no chão vergonhosamente. E eu dei um chute nele e foi o suficiente. Nesse jogo não dá pra você pegar bala. Pegar arma no chão. Se desse pra eu pegar bala seria legal. Mas não dá pra você pegar bala nem arma. Por que esses caras já estão caídos? São os que eu matei? Será? Dei um chute no saco, protegido. E mesmo assim foi o suficiente pra matar o cara. Fazer o que? Eu não sei como que seria. Eu nunca levo um chute no saco vestindo aquilo. Não sei se é o suficiente. Eu tenho que fugir dos helicópteros. Deixar os helicópteros... Não deixar os helicópteros me veem. Enquanto eu saio correndo por aí. Isso. Nossa, que sorte. Você puxou exatamente o que tava brilhando. Ótima decisão, Faith. 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 Levou um chute na cara. Eu tô indo. Falou. Eu tô indo embora. Falou. Eu tô indo embora. Eu tô querendo ir embora sem morrer. Por favor. Quando você atinge a velocidade, você fica azul. E esse azul evita que você leve tiros. Aliás, evita que você leve dano por levar tiros. Agora sim. Vamos começar uma das únicas missões que esse jogo tem. Ir do ponto A até o ponto B antes do tempo acabar. Vai. Já comecei mal. Tenho certeza porque eu perdi bastante tempo fazendo isso aqui que eu fiz. Mas isso aqui é basicamente tentativa e erro até você acertar. Bom, eu posso dizer que isso aqui foi um erro. Então o meu objetivo é chegar ali. Eu tô olhando pra qual lado. Aqui que é o lado eficiente pra eu tomar. Então, vamos tomar esse caminho. Normalmente eles mostram o caminho, mas no início ali eles não mostram por algum motivo. No início dessas missões que são importantes, eles não tão mostrando o caminho. É muito estranho isso. Se na hora que eu tiver caindo no chão e apertar a bolinha, ela dá uma rodada no ar. No chão, né? Não no ar, porque seria bastante ineficiente. Isso é pra evitar que ela leve dano caindo. Então eu cheguei bem rápido aqui. Eu vou até tranquilamente andando. E ela vai super rápido. E o tempo por algum motivo não passa enquanto ela tá fazendo isso. Maravilha! Confirmado! É tudo isso que eu precisava. Confirmou! Isso! Ganhei gratidão! Mas eu não ganhei dinheiro. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro nesse jogo. Você só tem pontos que dá pra você melhorar as coisas. Mas você só melhora as coisas se o jogo quiser que você melhore as coisas. Por exemplo, aqui você tem que terminar uma missão pra você conseguir. Aqui também. Aqui também, aqui também, aqui também. Então você só pode gastar em combate. Que é estúpido, porque eu raramente entro em combate. Ou em equipamento. Que é mais estúpido ainda, porque só libera realmente quando você começa missões especiais. Vai fazer o quê, né? Vocês podem ver também nesse jogo. Toda vez que você tem que ir pra algum lugar, eles mostram pra você. E as coisas que dá pra você subir, elas ficam vermelhas. Ou tem alguma setinha vermelha por cima. Se você não estivesse fazendo isso aqui durante 3 horas direto nesse jogo. E sem nenhuma variação. Porque é só isso daqui o tempo inteiro. Você não... Raramente você muda de coisa que você tá fazendo. Não era pra ser uma reclamação tão forte, porque o jogo anterior inteiro é desse jeito. Você só sai correndo pros lugares. Nenhuma variação. Mas o jogo anterior é bem menor. E ele é bem mais linear. E tem bastante mais coisa pra fazer. Tem como também você andar nas paredes. Isso é bastante divertido. Você andar nas paredes é a melhor coisa que tem pra mim nesse jogo. Dizem que tem como você andar nas paredes e chutar a pessoa depois de andar nas paredes. Que é meu sonho de fazer isso num jogo da maneira eficiente. Que eu acho que dava pra fazer no último jogo ou alguma coisa assim. Mas esse jogo aqui não dá pra fazer muito bem. Porque você tem que estar exatamente onde é importante... Onde... Sei lá. Onde é necessário pra você conseguir fazer isso bem. Ah, e também ela desce escada um por um. De grau por degrau. Em vez dela escorregar que nem todos os personagens de jogo fazem. Porra. Faith, algumas coisas ficam vermelhas e outras coisas não ficam. Eu não sei porquê. Eu imaginava que seria por... Ah, e tem também isso daqui. Eu esqueci até de falar. É um gancho. Você pode ficar segurando um gancho e balançando ele pra um lado e pro outro. Isso aqui é divertido. É uma coisa nova. Mas é a... Até onde eu sei agora é a única coisa nova que tem desse jogo. Você fica balançando, balançando e você pode sair dele. E se matar, que nem eu fiz agora. Eu não quero nem saber o que foi isso. Ok, então chegamos aqui na missão. Nossa, eu juro que teve esquita arrombada. Porra. Então tá. Aparentemente os personagens desse jogo são a maioria deles emo. E toda vez que você vai conversar com eles, eles ficam com algum conflitozinho entre você e eles. E eles mandam você pra ir pra algum lugar. Levar pra alguma... Fazer alguma coisa. Apertar um botão na frente de alguma... De alguma caixa. Ou bater em algumas pessoas. Ok, então eu tenho que achar uma entrada pro prédio. Isso aqui não é entrada porque tem a placa aqui. E todos os prédios que tem... Todas as portas que tem essa placa, elas não são abríveis. Eu acho que isso é uma palavra. Aparentemente eles têm preguiça demais. Então eles só falaram pra mim onde que a coisa tá. Porque eles tão cansados de esperar eu tentar achar que nem um ser humano normal. Eles falam... Oh, você quer a resposta? Quer a resposta? Aí vai e aperta e a resposta tá ali. Surpresa. Tá bom, abaixei essa alavanca. O que eu faço agora? Subo essa escada lentamente. Depois, eu subo isso daqui lentamente. Nossa, que divertido. Esse é o jogo que todo mundo que gostava de Mirror's Edge esperou. E esse é o resultado dele. Você anda. Você não tem reflexo. Aquilo não é o reflexo que devia aparecer aqui. Não é. Pelo menos eles tentam. É, pelo menos o reflexo muda de um lado pro outro. Ótimo. Subo o cano de novo. Vira pra lá. Sobe o outro cano. Beleza, eu tô aqui na sacada dele. Eu posso acertar o vidro. Socar, chutar o vidro. Botar minhas mãos lentamente no vidro. Mexer elas da esquerda pra direita, um pouquinho fraco. Uma delas some, depois uma delas volta, depois uma delas some, depois uma delas volta. E travar o jogo por algum motivo. Beleza, eu mentalmente abri essa porta aqui, sem nenhuma preocupação. Eu caí, em vez de cair em cima da cama, eu caí no chão e não aconteceu nada, mas... Não parece que o jogo tá nem aí pra isso. Hora da cutscene. Que estranho, tem coisas brancas ao redor de cada... da mão dela e do íconezinho. Olha, ele chegou. Eu lhe disse que o deal estava vazando. O cara acabou de aparecer. Droga, o cara acabou de aparecer. E agora, o que eu faço? Fuja. Pelo menos eles são diretos, né? Eu sabia que você conseguia. Vem lá depois e vamos ver se você ia conseguir. Principalmente quando eu falei que eu não sabia se você ia conseguir. Opa, tem um cara com arma, tem um cara com arma, cara com arma. Chuta ele. Yes! Fudeu, trouxa. Chuta. Eu chutei a perna dele e ele suicidou porque eu chutei a perna dele. Parece WWE, então, esse troço. Olha o chute. Uou, o que é isso? Tá bom, isso aqui foi realmente legal. Ainda bem que eles fizeram uma coisa legal. Olha, dá pra descer assim. Que ótimo, eu não sabia. Bom, isso foram duas coisas ótimas que apareceram do nada. Eu tô feliz com isso. Ah, eu tenho que estar aqui embaixo pra conversar com ele? E agora, o que eu tenho que falar, Nômade? Ei, vamos dar uma olhada nesses documentos. O que ele mexeu a cabeça? É pra eu subir ali? Não, não dá pra controlar, não. Dá pra eu mexer a cabeça meio pra cá, assim. Foda-se, eu não tô nem aí pra história, cara. A história é tão estranha esse jogo, eu não tô nem aí. Acho que ninguém liga, porque a história realmente não é boa demais. Assim como o primeiro Mirror's Edge, a história não é o foco. O foco é o Gameplay. Que nesse caso aqui, assim, até agora não se mostrou muito bom, não. Mas tem sinais de melhora. Tô parecendo que eu tô falando da pessoa que tá no hospital. Gameplay não parece muito bom, mas tem sinais de melhora. E ele passa bem. Data Grab na Raposa. Eu vou pra Fox? Chegue no primeiro alvo. Como é seu primeiro alvo? Tem mais de um alvo? Bom, já foi ineficiente isso que eu fiz. Talvez dá tempo de recuperar. Vamos tentar recuperar. Beleza, cheguei aqui a tempo, eu acho. O tempo não para? Não, o tempo para. Tempo adicionado, vai para o próximo alvo. Onde que eu tenho aqui? Onde que é o próximo alvo? Vim pra esquerda. Segue reto. Para. Corre, feio. Tô levando tiro, porra. Corre. Meu Deus, o Frame Age foi pra merda. E eu fui pular na parede e ela resolveu morrer. Quando o jogo tá começando a ficar um pouco interessante, né? Tá, mais uma vez. Eu já comecei completamente fodido, mas eu vou tentar ser eficiente aqui e não perder muito tempo. Porque Deus sabe que a única coisa que eu sei fazer nesse jogo é perder tempo. Ah, o que que tá acontecendo com o... Eu juro que ficou tipo 10 FPS ali agora. E o relógio continua. Ah, maravilha! Maravilha, era aquilo que eu queria que acontecesse. Eu apertasse pra esquerda e ele não virasse pra esquerda. Ótimo. Jogo otimizado. Maravilha. Quantas horas? Eu acho que já joguei o suficiente nessa porra. Se você gostou, se inscreve. Se você não gostou, não se inscreve. Vai procurar esse jogo se você gostou. Eu recomendo realmente que você não dê dinheiro pra ir. Porque esse tipo de coisa aqui não é muito aceitável. É a mesma coisa o tempo inteiro e não é qualidade muito boa. Sabendo disso, eu só dou tchau pra vocês. Falou. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho